Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre AMI, Conta Digital Cashback. Vale a pena? A conta AMI realmente é segura? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o AMI é uma conta digital onde você pode ganhar cashback comprando nas lojas parceiras. É isso mesmo, você cadastra o cartão, você paga com o aplicativo AMI e ganha cashback. Pode ser em algumas lojas físicas, como no caso as americanas, ou em lojas virtuais. Eu vou mostrar para vocês dentro do aplicativo AMI como que você vai fazer para se cadastrar e ganhar muitos cashbacks. No Black Friday eu usei, ganhei bastante cashback, que deu até para comprar um outro celular com cashback. Muitos vêm fazendo isso, muitos vêm ganhando dinheiro sabendo usar o AMI Digital, a nova conta digital que você pode ganhar cashback. Então, você pode ganhar cashback com o AMI, acompanhe comigo na tela do vídeo. Conforme vocês estão vendo, essa é a tela inicial, você vai clicar em cadastrar, ou se já é cliente, você digita então no caso, a sua senha ou a digital. Você está vendo aqui, a tela principal é dessa forma que vai aparecer. Olha embaixo aí, em tudo, os meus cashbacks que eu ganhei. Dá uma olhadinha, R$304,50, R$399,00, tudo que eu ganhei através de cashback com as lojas americanas, que é a loja que eu mais uso, tá? E sempre vai aparecer AMI Digital Cashback Recebido. Com o AMI, você terá acesso às informações, como transações. Você tem aí a opção de fazer depósito nas lojas americanas, na minha conta bancária, com cartão de crédito, com boleto. Você pode transferir para contas AMI, clicando desta forma. Eu posso transferir cashback e também cartão. Eu posso vender com AMI, né? E aí está os benefícios de ser um cliente, vendedor, benefícios AMI. Recarregar celular. Eu posso clicar em melhores cashbacks. Aí vai mostrar as lojas que são parceiras. Americanas, Submarino, Shoptime, Sou Barato. E também lojas próximas, no caso, da localização que eu estou, as americanas. Vou dar um exemplo para vocês clicando em lojas americanas. E ele vai transportar para o site das americanas, tá? Então você vai clicar. Ele vai navegar aí, jogando você para o site das lojas americanas, ponto com. Tá certo? Vamos supor que eu queira comprar, então, este smartphone. Eu vou clicar, tá? E olha o que aparece embaixo. Comprar e comprar com AMI. Eu vou clicar em comprar com AMI, tá? Pois o aplicativo já está baixado. Se eu pagar com AMI, Vocês observam que eu vou receber de crédito, ou seja, de cashback, 2% de volta nesta promoção. Então, eu vou ganhar R$37,81, tá? Olha aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? R$1.890,49 em 12 vezes R$157,54, tá? AMI e receba R$37,81. Então, eu clicando em pagar com AMI, ele leva a gente para o aplicativo, tá? Do AMI e pronto. Você vai ser transportado novamente para o aplicativo do AMI. É bem simples, fácil assim. Lá no aplicativo AMI, você vai colocar, então, o cartão de crédito, tá? Assim, você vai poder pagar com o cartão de crédito cadastrado no AMI. Já, já eu vou mostrar para vocês. Eu posso pagar boletos, conta de água, luz e outros boletos aqui também. Pagar nas lojas americanas. Então, através desse código QR Code ou através do código BAS, eu vou lá no caixa das americanas e faço o pagamento, tá bom? Cartão de transporte. Você pode vender apenas uma recarga por dia. Então, eu tenho aqui São Paulo, o bilhete único de Adema Sol. E Sorocaba, com você, são os bilhetes cadastrados, tá bom? Cabify, eu posso também ter descontos aqui usando o aplicativo do Cabify. E eu posso escolher o crédito que eu quero usar no Cabify, tá bom? GIF Cards, eu posso também usar aqui em outros aplicativos, né? Como também comprar aqui Uber, Spotify, Sony Playstation e outros mais, tá bom? Eu posso contratar serviço de eletricista, encanador, montagem de imóveis, pequenos reparos, técnicos e informática, tá bom? Então, tá os valores para você aqui também. Muito legal, viu? Jogos, tá bom? Passagem rodoviária, eu posso também comprar no Clickbus, tá bom? Bike Itaú, então tem as cidades onde eu posso contratar a Bike Itaú. Minigames, tá bom? Doação, eu posso fazer doações, tá certo? E aí eu escolho a entidade que eu quero ajudar, tá bom? Delivery de cerveja, tá na moda isso também. Aqui no aplicativo também tem, tá bom? Então, dentro dessas transações, eu encontro essas informações, tá? Se eu clicar em pagar, também posso. Em carteira, é aqui que você vai adicionar o cartão de crédito para a qual você quer usar, você pode cadastrar vários cartões de crédito aqui nessa plataforma, tá bom? E o perfil é onde está o menu de informações. Então, é desta forma que você vai fazer para ganhar dinheiro com o AMI, tá? Você pode entrar no site, pesquisa o produto que você quer, tá? Eu sempre uso as lojas americanas e de vez em quando cutuco lá o Submarina. Mas eu gosto mais das americanas, tá? Então, você vai nas americanas, procura o celular, o notebook, o que você vai comprar? Sempre procure pagar com o AMI, porque você vai formando cashbacks. Vai juntar bastante. Vocês viram lá o meu? 390, 500 e pouco, 400 e pouco. Juntou, você compra um novo celular. Então, está aí para vocês o Cashback com o AMI. É um aplicativo muito bom. Eu uso, tá? Nunca tive problemas. Então, é baseado ao que eu estou usando. Vocês podem ter visto. Vocês viram que eu realmente uso, tá? Não simplesmente eu falo, mas eu também uso. E ganho cashback com o AMI. É uma das opções de ganhar dinheiro com o AMI, tá? Então, esta é uma das opções. Temos outras opções de ganhar cashback com outros aplicativos. Mas, neste momento, eu estou mostrando apenas o AMI. Uma conta digital que logo, logo terá outras novidades. Caso você queira abrir a conta AMI e baixar o aplicativo, vou deixar o meu link para vocês embaixo do vídeo. Vou deixar o link para vocês e o meu código. 2LMC é o meu código de indicação para vocês baixarem o aplicativo AMI. Coloca meu código lá, dá uma força para a gente também no canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Lohanie Carvalho, um grande abraço. André William, um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior, um grande abraço. Gustavão, opa, show de bola. Rodolfo Souza, um grande abraço. Jean Matos, um grande abraço. Fábio Ambrosio, um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.